Meu Deus tá quente, hum, miojinho Eu vou saber qual que eu vou trazer aqui, qual que eu não trago Se já apareceu em vídeo ou não apareceu em vídeo Foda, eu vou ter que ficar arrumando esse tripé toda hora Olha a sua volta e desenhe nos espaços abaixo Exemplos de seres vivos e de seres não vivos Seres vivos e seres não vivos Tá bom, né? Descreva o regime político adotado pelo presidente Jânio Molduras Ou Jânio Quadros, aí vai de você, né? Professor, eu nasci no ano de 1987 E por esse motivo não poderei responder essa pergunta Mas me prontifico a ir à biblioteca para pesquisar Qual foi o regime adotado por ele? Explique por suas palavras O que é Cristiano... Nossa, eu consegui estragar a imagem porque eu... Ah, não Eu fui ler esse negócio em cima antes, ó Essa comparação de Cristiano Ronaldo e Jesus Cristo Aí eu li como Cristiano Ronaldo já a pergunta Explique por palavras suas O que é o Cristianismo? O Cristianismo é uma religião de fãs do Cristiano Ronaldo Que no século XXI conta com mais de 6 bilhões de fiéis É por isso a maior religião do mundo Minhas férias, voltar às aulas... Já cansei de ler Não vou mais ler não Meu pinto que eu vou ler isso tudo aqui Maria preparou uma lâmina para analisar no microscópio Depois de colocar a lâmina, não conseguiu ver nada Quais podem ser os motivos disso? Maria é cega Vou até comer um miojinho aqui Complete as frases com palavras adequadas Gata gasta As solas dos sapatos estão adequadas Ah, não acredito Eu demorei para entender a piada, mano Meu Deus Cara, eu sou mais burro que o cara que escreveu a prova Eu li a primeira Eu até fiquei em silêncio Porque eu falei Mano, que porra é essa adequadas? Gata e gasta Coloquei os papéis dentro da adequadas Mas aí eu lembrei da pergunta, né? Complete com as palavras adequadas Leia a piada a seguir Um peixe dá uma trombada em outro Ei, por que não olha por onde anda? Desculpe, é que eu estava com água nos olhos Nossa, pior que minhas piadas Essas da prova Por que essa piada é engraçada? Explique Eu não achei graça Mais uma pessoa sincera Falta a função do coração Sofrer Ai Infelizmente Tivemos a única resposta sincera E que deveria ganhar um 10 De todas as respostas aqui Bom galera, infelizmente Precisei cortar o vídeo do nada Porque chegou a gente em casa E é impossível gravar com barulho É foda morar em apartamentos Se o vizinho peida Eu escuto aqui Então desculpa ter cortado o vídeo assim do nada Provavelmente ficou um pouco curto Mas espero que tenha ficado legal pra vocês aí E outra coisa que eu vi agora Que depois que eu estou editando É que durante a gravação O microfone Eu não sei se vocês perceberam Mas ficou com uns barulhinhos de pipoca Sabe? Dando umas estouradinhas Eu não sei se perceberam Porque coloquei uma musiquinha no fundo Pra tentar dar uma amenizada Mas o meu medo é o seguinte Se ele continuar com isso Nas outras gravações Se eu for gravar novamente Ele continuar assim Mas espero que só tenha acontecido Nesse vídeo aqui E é isso então Espero que vocês tenham gostado Mesmo sendo curto Vocês tenham pelo menos dado uma risada aí Que é o mais importante E desculpa Pelo tempo de vídeo curto Beleza? Agora eu vou ter que ficar enrolando o vídeo Até os 10 minutos Pra eu conseguir Botar anúncio Brincadeira Tô zoando Até o próximo vídeo Galera Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição Tô snap, twitter, twitter, instagram Tá tudo aí embaixo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui